Bom pessoal, esse é um pedaço do caminho que eu faço até o meu trabalho, aqui é um condomínio, tanto que esse pedaço aqui como vocês podem ver é só a área verde, mas eu já estou quase chegando aqui no meu trabalho, olha o que eu encontrei aqui no meu caminho, um pé de pitanga, nossa, mas está muito azeda ela, estou acabando de chegar aqui, Pessoal, cheguei aqui, olha o pé de amora que a minha patroa comprou, ele está dentro de um vaso, mas olha a quantidade de amora que tem aqui, olha, já está florido, olha que lindo, Então, vamos lá. Olha, gente, ela sempre deixa alguma coisinha pra mim. Aqui tem uma bolsinha, aqui tem duas capas de sofá, uma camiseta e uma blusinha de frio. Aqui ela também é igual eu, gosto de bastante plantinha, olha isso. Olha aí, olha isso aqui ó. Comecei varrendo a cozinha aqui, ó, aí eu vou colocar os panos de prato ali de molho, enquanto eu varro a casa eles vão agindo ali de molho. Aí eu vou deixar aqui, ó, aí depois eu só esfrego e coloco no varal. Vou deixar ele aqui de molho um pouco, aproveitar e deixar essa escovinha aqui, assim pelo menos ela fica de molho também. Deixar tudo de molho, ó, o rodinho e essas escovinhas. Deixar tudo aqui dentro de molho, aí depois eu volto aqui. Bom, aqui só tem essa loucinha aqui que eu já vou guardar, né, tábua, frigideira. Aqui eu gosto de passar um paninho com detergente aqui no bebedouro. Apesar que ele tá... A gente costuma deixar ele desligado aqui. Aqui eu vou lavar essa chaleira e aqui eu vou limpar o fogão. Vou limpar com isso aqui, ó, desengordurante, né? Cheirinho muito bom tem isso aqui, viu? Cheirinho de laranja. Cheirinho de laranja. Cheirinho. Cheirinho. tienes que ser付entes. Bom, aqui eu tô ariando essa chaleira, que eu gosto de deixar ela bem limpinha, porque eu deixo ela em cima do fogão, que facilita pra eles quando chegam aqui na casa. Bom, pessoal, ó, tá limpinho o fogão já. Ó, tudo limpinho. Tá assim. Tô lavando a pia já também, deixo toda limpinha já. Bom, a pia tá ok, ó. Agora é só deixar ela secar, fogão também. Agora eu vou dar uma limpada aqui em cima dessa bancada, ó. Tchau. Passando um paninho também aqui na frente do micro-ondas. Assim eu já deixo tudo limpo, essa parte aqui. Ó, pessoal, bancada finalizada, ó. Tudo limpinha. Ó. Aqui eu puxei o fogão do lugar que eu vou lavar aqui atrás e vou esfregar aqui a cozinha também, ó. Bom, aqui, como vocês podem ver, é a parte da sala. Então, eu vou começar tirando o pó das cadeiras, que eu gosto de erguer elas e colocar em cima do sofá. E algumas eu coloco na ponta da mesa, até por mais segurança, porque como é mesa de vidro, eu não gosto de colocar muito peso em cima. Então, eu fui tirando o pó e erguendo elas pra cima. Bom, coloquei tudo pra cima, ó. Eu gosto de fazer isso pra poder tá limpando. Ó. Bom, depois de tudo erguido, eu comecei a varrer. Eu vou começar a varrer daqui desse canto pra frente. E depois de tudo varrido, aí eu vou começar a passar o pano. E como aqui é a parte que tem os móveis com pé de madeira, então, eu acabo colocando bem pouquinho a água no chão, água com detergente, aí eu esfrego. Aí eu puxo com rodo e depois eu venho com o balde, água limpa, secando. Então, eu comecei varrendo essa parte aqui, até no começo da outra sala. Bom, como já deu pra perceber, aqui é uma cozinha integrada com a sala de jantar. Então, no caso aqui tem duas salas. Tem a sala de jantar e tem a sala de TV. Aí eu varri primeiro essa sala, agora eu vou partir pra sala de TV. Bom, como vocês podem ver, ó. Tinha bastante sujeirinha pela casa. E aí eu varri tudo e juntei aqui nesse cantinho pra começar a limpar a outra sala. Já varri todo aqui esse banheiro, ó. Já varri aqui todo esse quarto. Ó. E agora eu vou varrer os outros quartos, pra depois eu vou estar passando o pano. Agora eu vou estar varrendo esse quarto aqui, ó. Bom, aqui eu já varri também. Bom, aqui eu vou deixar o guarda-roupa aberto, pra poder entrar um ar dentro dele, né? Porque como andou chovendo bastante, aí é muita umidade. Eu vou deixar aberto pra poder estar tomando a ventilação aqui, ó. Bom, aqui como vocês podem ver, eu comecei lavando o vaso. Já deixei ele todo limpinho, né? Já deixei ele todo limpinho. Já sequei a tampa. Aí como vocês podem ver, ó. Ficou limpinho o vaso. Aí eu já parti pra pia. Eu gosto de lavar a pia com paninho de... É uma toalhinha. Até pra poder não riscar, né? Porque é vidro e com essa mesma toalhinha eu acabo limpando o móvel da pia e acabo limpando o espelho com ele. Gosto de limpar o espelho assim com o detergente, ó. Aí ele fica bem limpinho. Aqui a torneira também, né? Bom, aí eu lavei o banheiro todo. Aí eu vim pra terminar de varrer a sala. Olha aí, como vocês podem ver, tinha bastante sujeirinha. Aqui já é outro banheiro. Eu gosto de varrer todos eles primeiro. E depois eu vou limpando um por um. Tô varrendo a sala agora. Porque com tudo varrido fica melhor pra poder. Só passar pano depois. Bom, comecei agora limpando aqui pela cozinha, ó. Já esfreguei aqui. Aqui também, ó. A cozinha tá toda estregada e eu gosto de lavar com detergente, tá? Até porque o piso é branco e é melhor usar detergente, que assim pelo menos o piso não mancha, né? Vai garantir que vai ser pinto e não mancha. Não gosto de limpar com detergente neutro, mas hoje eu tô limpando com esse aqui de limão. Que vai deixar um cheirinho gostoso na casa. Ó, eu vou jogando assim de pouquinho. Aí depois eu venho estregando. E puxo com o rodo, tá? Até pra não molhar os pés dos móveis, né? Bom, ó. Eu já esfreguei todo. Tá? Esfreguei aqui essa sala. Já esfreguei aqui também. Essa outra sala. Ó, aqui também. Esse banheiro, ó. Já tá tudo. Também, ó. Também. E aqui, ó. Agora eu vou puxar toda essa água. E eu vou passar um pano. Vou trocando a água e vou passando o pano até secar. Bom, ó. Como vocês podem ver, tá bem suja. Isso aqui é tipo uma lavagem a seco, né? A gente joga um pouquinho a água, estrega. E depois vem puxando, que é até melhor pra passar pano. Eu acho que fica bem mais limpo assim. Ó, vocês podem ver pela água, tá bem suja a casa, ó. Bom, tá tudo limpinho aqui, ó. Agora é só esperar secar. Eu já passei o pano, ó. Agora eu vou lavar lá fora. Enquanto o chão termina de secar. Aí depois eu entro aqui dentro e coloco só as coisas no lugar. Os tapetinhos que tá lá no varal, o tapetinho do banheiro. Tem que esperar secar. E é isso. Aí depois que eu arrumar tudo no lugar, eu volto e mostro pra vocês como ficou. Bom, agora eu vou lavar a parte de fora agora. Acabei de lavar esse tapete, eu vou pendurar ele lá. Deixa eu posicionar aqui pra mostrar pra vocês. Eu gosto de colocar ele aqui porque é um lugar que bate bastante sol. Aí ele seca bem rápido. Eu vou pegar a mangueira aqui pra mim poder começar a lavar essa frente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu lavo todo em volta da casa aqui com essa mangueira. Gente, como vocês podem ver, até aqui tem o barulho do trem. É próximo aqui, então, também faz barulho. Tá lavando toda essa lateral aqui, ó. Depois eu vou dar a volta, lavar ali perto da corraqueira e depois lavar outra varanda do outro lado. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Eu sempre faço isso. Primeiro eu limpo dentro da casa, depois eu lavo por fora. E depois eu volto organizando o que falta lá dentro. O que falta fruta? Bom, aqui já é a parte da churrasqueira que eu vou começar a lavar o piso, tá? E depois eu passo pro outro lado pra lavar mais duas varandas que tem do outro lado. Gente, aqui agora eu só tô jogando água, tá? Mas eu esfrego ela com sabão e canjada e depois eu enxago. E depois eu vou lavar e já vou moer as plantas que estão muito curtas. Bom, agora eu já terminei lá a churrasqueira, agora eu vou lavar desse lado aqui, ó. Essa outra varanda. Eu vou posicionar o celular aqui em cima pra poder tá mostrando um pouquinho pra vocês eu lavando essa varanda. Aqui tem uma mangueira, onde eu vou pegar ela aqui e aí eu vou começar a molhar a varanda aqui pra poder lavar. Então, eu vou pegar ela aqui. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, eu molho toda a varanda, depois eu jogo um pouquinho de sabor em pó, eu esfrego e aí eu volto enxaguando. Bom, agora eu vou estar lavando aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, aqui já é outra parte, é uma cobertura que tem aqui onde fica com as cadeiras, onde eles costumam fazer festa. Aí eu já vou lavar aqui, ó, já coloquei a roupa e os tapetinhos no varal. Gente, aqui é um dia só que eu tenho pra fazer todo esse serviço. Por isso que é bem corrido, entendeu? Hoje eu tô bem cansada porque a faxina foi pesada, mas gratificante. Agradeço a Deus por ter esse emprego. É um dia só, mas eu agradeço. Bom, aqui ficou assim, ó, todo limpinho. Agora ele seca sozinho. Terminei, ó, tá tudo ok. Mostrei aquele quarto ali, agora eu vou vir por aqui, ó. Tá tudo ok. Só vou devolver a tampa do lixo. Tudo ok por aqui. Aqui também tudo ok, ó. Também só falta o tapetinho secado pra mim poder tá colocando no chão. Aqui também, ó. Aqui só faltam os tapetinhos dos banheiros. Já tá tudo limpinho. Ó, cozinha, limpinha, ó. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. E se você é novo aqui no canal, ative o sininho das notificações. E hoje o dia foi bem puxado, bem cansativo, mas produtivo. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.